TEMOS QUE PEGAR, TEMOS QUE PEGAR E AVAILIAR O VÍDEO SE INSCREVE NO CANAL SE VOCÊ NÃO FOR INSCRITO E CLICA NO SININHO PRA ESCIMAR A NOTICACIÇÃO DE VÍDEO DE NOVO E ME SEGUE NAS RETOS SOCIALS, TWITTER, FACEBOOK ESTAGRAM, Onde EU POSTO FARAS FOTOS MARAVILHOSAS Onde o meu CROSSFIT, SIM, TÁ FAZENDO EFEITO E ME SEGUE LÁ, POR FAVOR SE VOCÊ É DA FAMÍLIA LOQUILÂNDIA, DE VERDADE ME SEGUE E EU TÁVA AQUI COMEÇANDO E ESSE POKEMON LILIGANTE JÁ QUER LUTAR CONTRA MIM SENDO QUE EU TEM O MEU TCHU, MINHA FILHA NÃO, ELE NÃO TÁ LIGADO O PODER DO MEU TCHU MAS EU VOU TROCAR DE POKEMON QUE EU VOU TENTAR CAPTURAR ESSE LILIGANTE PORQUE EU TÔ TENTANDO CAPTURAR POKEMONS DE PLANTA PARA ENFRENTAR O GINÁSIO DE ÁGUA E ELE PARENTEMENTE PARECE SER UM POKEMONS DE PLANTA, ENTÃO VAMOS LÁ VAI, SE VINE JÁ DÁ AQUILE MEGA DRAIN NELE NÃO FOI MUITO EFETIVO VAMOS VER ESSE, NOSSA, ELE CONSEGUE RECUPERAR A VIDA, ELE TEM PODER DE RECUPERAR A VIDA TODO POKEMON DE PLANTA PRATICAMENTE, ELE DEVE SER POKEMON DE PLANTA COM UM TÓXICO QUE ELE GERALMENTE SEMPRE TEM ESSE PODER DE PEGAR A VIDA OU ELE TEM UM MEGA DRAIN NELE QUE É O ATAQUE DE E ROUBAR A VIDA DO INIMIGO TÁ, VAMOS LÁ, AH LÁ, ELE RECUPEROU TUDO DE NOVO POKEMON LADRÃO POKEMON ROUBADO, ROUBÃO EU VOU PEGAR O MEGUTO, VOU TE ARREGAÇAR VOCÊ TE FICAR FAZENDO ESSE TODA HORA VOU TE ARREGAÇAR TÔ FALANDO AI, DE NOVO EU VOU PEGAR O DO POKEMON ESSE AQUI NÃO TÁ DANDO CERTO O PROBLEM É QUE O MEU REIN NINJA TÁ UM POUCO VOU VOTAR O DITO VAMOS LÁ DITO VAMOS TRANSFORMAR NELE TRANSFORME QUE O DITO ELE TEM ESSE PODER OLHEI AQUI, AH ELE VAI VIRAR O OUTRO POKEMON OBSERVEM VAI DITO VIROU MESMO LÁ VAMOS VER QUAL ATAQUE ELE TEM É Nossa, mas ele só tem Mas meu amigo Acho que eu sei porque ele tava só recuperando vida Porque ele não tem um ataque que dá dano Tudo dá zero Esse pokémon é esse, velho Que pokémon é esse? Bosta Não tem como Vou até dar run aqui Nossa, o pokémon não quer deixar ele dar run Tá, tudo bem Então vou te arregaçar logo Que eu já tô saco cheio de você, Lilligante Não sei nem se você é bom Mas se tem ataque muito ruim Não quero capturar você Já vou tacar um Water Pulse Na sua cabeça Nem deu tanto dano Ah, porque ele é pokémon de planta, né? A planta não é efetivo contra a água Faz sentido, né, Loki? Tá, deixa eu dar só mais um ataquezinho Eu acho que vai dar pra capturar Você deu sorte Que eu não te matei de primeira Vou tacar uma Dusky Ball nele Né? Porque eu não vou usar minha Ultra Ball Se bem que eu acho que Dusky Ball é melhor que a Ultra Ball Porque a Dusky Ball é bom pra capturar pokémons fantasmas E eu Eu acho melhor eu guardar elas Pra capturar pokémons fantasmas Tipo Gengar, por exemplo Ou tipo... É... Eu sou o Gengar que eu consigo lembrar também Ah não, tem um outro pokémon fantasma Que eu acho muito maneiro Que é tipo uma... É... É tipo uma... Um caixão Não sei se vocês já viram Com umas mãos assim fora Esqueci o nome dele É tipo uma caixão faraó Caraca, mas o bicho é chato Nem pra entrar na Pokéball ele quer E eu tô olhando pra minha cara de bosta Aqui por muito tempo Minha cara de banana É... Eu tenho cara de banana aqui Com essa sorrisinha aqui E eu não consigo nem movimentar a câmera Porque eu tava no F5 pra começar meu vídeo Aí o pokémon veio Pra arranjar treta comigo E nem pra ele entrar na Pokébola Ele entra Ah, ele entrou agora Caraca, pokémon difícil de capturar Do caramba Tá, deixa eu pegar aqui Liligante Vamos ver se o pokémon é bom Comenta aqui embaixo O que vocês acham desse pokémon maravilhoso Tá, esse aqui é meu venossauro Que eu evoluí no... Em off E esse é o Liligante Cadê? Liligante, olha pra... Liligante, olha pra mim Liligante Por que ele tá fugindo de mim, velho? Ele tem problema? Lilig... Liligante, olha pra mim Olha, é uma menininha Eu não sabia que ela era uma menininha Pra mim era tipo um pokémon maior feioso Eu só tinha visto a parte de lado dele Não parece tipo ser um... Aquele pokémon planta Tipo Bellsprung Alguma coisa assim Mas não, tem cara de menininha É uma bonequinha Isso aqui é uma... Uma fada Deixa eu ver qual é o tipo dela Esse pai é fada mesmo Ah, só planta Não sei se é evolução Não sei se ela tem nada Eu não conheço esse pokémon Gente, me ajudem Esse pokémon eu nunca vi na minha vida Deve ser novo Mas eu nunca vi Mas enfim O que eu queria fazer hoje é o seguinte Vocês comentaram muito no último episódio Sobre dicas E eu acho que vocês devem estar continuando comentando agora Por favor Acho não Tenho certeza que vocês tem que me ajudar mesmo Porque às vezes eu fico meio perdido Comenta aqui embaixo Pokémons planta Pokémons que eu posso pegar Mega pokémon também Eu acho que eu posso ir em busca também Do Mega Venossauro É... Quem não sei Quem sabe Eu não sabia que o Venossauro era planta e potion Essa é bem nova pra mim Eu juro que eu não sabia Mas enfim É... Eu também posso evoluir meu Sirvine agora É... No caso ele já é evoluindo em off Só que eu falei Não vou evoluir ele em vídeo Eu tenho um Hurricane aqui De... Que eu não sei onde eu consegui Mas eu tenho E vamos ver o nosso Sirvine evoluindo Primeiro ele fica todo esquisito, né? Mas vamos lá Sirvine Quero ver o seu poder Nossa senhora Virou uma cobra Uma cobra Uma... Uma... Uma naja Virou uma naja Cuspideira Olha a cara dele de sério Dá pra montar? Dá pra montar no Sirvine Uhul Eu sou o Sirvine Beleza Bom Então Como eu falei O próximo ginásio é a ginásio de água Já tenho o Sirvine no meu time Já tenho o Venossauro É... O Rei Ninja Porque como eu falei pra vocês O Pokémon inicial não pode sair do time É... O meu 2 Eu não sei se vai poder usar Porque geralmente o ginásio não aceita lendário Mas se puder eu vou usar claramente E aí eu vou precisar de 3 Pokémon de planta Porque eu não sei se esse Lilligante Lilligane aqui É bom Eu não faço a menor ideia E eu tenho que ir em busca De pegar Essa insignia logo Antes do Donatello Entre as outras pessoas que estão aqui Na série Porque eu tenho que ser o melhor treinador Vocês estão ligados disso Então Eu preciso ficar o mais forte possível Então me ajudem muito comentando E se você gosta da série E tá assistindo até agora Não deixou o like Tá esperando o que? O YouTube só vai te recomendar Vídeo novo dessa série Se você sempre deixa o like E também Entra no canal E assista as outras séries Que estão saindo no canal Que são muito importantes também Pra vocês verem São legais São divertidas E tem outros participantes também E é bem zoeira Mas enfim Comentem aqui embaixo Pokémon de planta Porque hoje eu vou em busca Como vocês viram no título Do Trico Sim Vamos em busca do Trico Perdido Vocês comentaram muito Pra pegar ele O Trico e o Howlet Que é o Pokémon Que o Donatello Tinha na primeira temporada De Pokémon Generation E eu Faz sentido Porque ele é um Pokémon De planta E voador Só que Pra falar a verdade Eu não curto muito ele Mas eu vou tentar ir atrás Ele Spawna no bioma de Jungle E no bioma de Beach Forest Mas é mais no Beach Forest E já o Trico Ele spawna sempre no Jungle Jungle Forest Ele tem mais chance De spawnar Na Jungle mesmo Então vamos pra lá Eu tô ligado Que dentro da cidade Eu acho que é o melhor jeito De a gente conseguir Chegar na Jungle E eu também tenho que achar Um Move Healer Pra eu conseguir trocar Meus ataques de Pokémon Porque o meu Mewtwo Veio com ataques ruins Se eu vim aqui Em Status E vim aqui em Moves Olha Ele só tem ataque ruim E eu preciso trocar isso E eu tenho que achar Um Move Healer Pra isso E eu até agora Eu não sei onde tem Eu vim aqui pra cidade Porque eu tô ligado Que tem a cidade de água aqui E perto dela Tem uma Jungle enorme Então fica muito mais fácil Porque aí Eu não preciso ficar Procurando por aí Mas essas cidades aqui São enormes E tem mais coisas Que a gente não explorou ainda Família Isso aqui é a cidade De voador Se eu não me engano Pra cá É uma cidade que eu não mostrei Aliás, é a Jungle ali A Jungle tá aqui na frente Espero Conseguir achar um Trickle, né? Espero Olha, tem uma Uma Dungeon aqui Vou tentar ver O que que é isso aqui, né? Essa Dungeon aqui Eu não fui Deixa eu ver Vem cá Tem uma picareta aqui Deixa eu quebrar Hum Geralmente essas Dungeons aqui Tem alguns itens E algumas pegadinhas Deixa eu vim Ai meu Deus Caraca Só acho que a flecha tem erro, né mano? Nossa, tem uma corda aqui, velho Sempre tem uma cordinha aqui, né? Ó, e aqui tem um dispenser Tipo, escondido Pra ninguém ver Teoricamente, né? Só que todo mundo vê Quem é idiota De tomar uma flechada Nesse dispenser aqui, né mano? Nossa, sacanagem Acabei de falar Você tá zoando, velho Você tá zoando Que eu sou tão idiota assim Nossa, tomei de novo Cadê a corda? Pronto, tirei Enfim Tem ferro aqui É, geralmente sempre tem alguns itens básicos Deixa eu ver se tem mais flechas Aqui tem duas flechas E aqui tem Aqui não tem nenhuma Essa flecha aqui Eu quase nunca pego, né? Porque ela sempre bate aqui na parede Porque ó Se o retinho dela aqui, ó É nesse canto aqui Então não faz muito sentido Mas eu Eu falei que Só burro pega Tomar flechada aí E eu tomei Será que Eu sou burro? Enfim Isso aí eu não sei, galera Comenta aqui embaixo O que vocês acham Mas enfim Vamos ficar aqui procurando Pra ver se a gente consegue Achar um trickle Ó, tem uma Pensei que era um pokémon Mas é uma galinha Eu nem sabia que galinha Spawnava Na série de pokémon Porque geralmente sempre eu como pão Na série de pokémon Tá, tem o Yama ali Que é um pokémon inseto É, Django spawna muito pokémon inseto Tem um Venomote ali também É Eu não sei, tá ligado? Inseto também é bom contra água Se eu não me engano Mas não é tão bom Como pokémon de planta Django é engraçado, né? Django é um bagulho assim Que Que sempre spawna muito inseto E spawna pouco pokémon de planta Você não tinha que spawna bastante Pokémon de planta também, né? Porque é uma Django Tem muita planta Eu acho que esse é o sentido, né? Que Que eu tô tentando passar pra vocês Mas enfim Não sei porquê Tem mais galinha Eu acho que as galinhas Tão com menos pokémons Porque Tava spawna pouco pokémon, velho Não sei o que tá acontecendo Mas Tava spawna bem pouquinho Pokémons Eu vou ter Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui mofando Pra tentar encontrar alguma coisa E mostrar pra vocês Quando eu encontrar Bom, família Eu voltei aqui Porque eu encontrei um pokémon Que Achei bem legal, velho Bem diferente Eu não sabia desse pokémon aqui Olha só a carinha dele Ele tá zangado Tá bolado Mas ele é gente boa, mano Olha lá Ele é todo bonitinho, mano Eu gostei dele Ele evoluiu pra algum pokémon bom? Será? Deixa eu ver O nome dele é Venipid Tá Eu acho que nem faz sentido Eu tentar batalhar com ele Eu vou tentar atacar pokébola mesmo Geralmente Vai que eu consigo capturar Se bem que a cara de bolado dele Não vai dar não, né? Ele tá muito bolado, velho Deixa eu tentar atacar uma ultra ball nele Vai, Venipid Entra pra mim Eu gostei da sua cara de bolado Vem pro meu time Ele não quer vir, não Mano, ele é muito engraçado, velho Eu acho ele muito bonitinho Não sei porquê Às vezes tem uns pokémons Que não são bonitos Mas eu acho bonitos Mas vai, Venipid Entra na pokébola Por favor Boa Capturamos o Venipid Level 11 Não sei se isso é bom Mas a gente capturou Conseguimos mais um pokémon Mas bom Eu tô procurando aqui Alguns pokémons de planta E até agora Eu vou falar pra vocês Que só tá aparecendo galinha Galinha pra lá Galinha pra cá E é isso aí, mano Eu tô, tipo, já chateado De tanto Ah, tá aparecendo aquele macaquinho também Mas aquele macaquinho ali É bem cagado Eu tô vendo Eu tô ouvindo algum barulho Nossa, esse lago aqui Tem um monte de Magikarp Olha isso Eu tô vendo um barulho Tricol Vocês tão ouvindo? Tô ouvindo um barulho Tem um Tem algum Tricol por aqui Tenho certeza Não tô ficando maluco Eu tô ouvindo Tricol Por aqui que eu tava ouvindo Ali Ali Achei Achei Tricol 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 Não foge não Tricol Não mete o pé não Mete o pé não Vem pro pau Tricol Vem pro pau Não mete o pé não Tá, eu só não posso matar ele Tem que tomar muito cuidado Tá, deixa eu jogar um outro pokémon Mais fraco aqui É Primeiramente gente Eu tava dando uma olhada Na net E sei que a evolução do Tricol Que é o Sceptile Tem como pegar Uma É Pegar ele Transformar ele em Shadow E esse pokémon Shadow Eu já vi no último episódio É Uma estátua do Hoho Shadow Que vocês comentaram Porque eu não sabia que era Shadow Aí vocês Eu pedi pra vocês no vídeo Falando Galera O que que esse Hoho é? Aí vocês comentaram Falando que era um Hoho Shadow E eu procurei mano Tem como fazer outro tipo de pokémon Shadow E o Sceptile É um que dá pra fazer E eu vou tentar fazer isso Eu tô agora com essa vontade De tentar fazer Só que Eu preciso que Capturar primeiramente o Tricol né Pra evoluir pra ele pro Sceptile Depois Eu preciso É De uns blocos lá Que eu achei bem tranquilo de pegar E que fique de noite Fazer um ritualzinho lá E aí eu consigo pegar O O Sceptile Shadow Na verdade vai ser meu Sceptile Que vai se transformar em Sceptile Shadow E ele fica muito zica do baile mano Fica tudo preto e tudo mais Mas pô Esse Tricol aqui Tá difícil também né meu amigo Você não quer entrar na Pokébola né Tá esperando o que pra entrar na Pokébola Meu filho Meu filho Tá esperando o que pra entrar na Pokébola Entra na Pokébola Pelo amor de Deus Vou ter que usar algum ataque mano Só que eu tô com medo de matar ele Tô com muito medo de matar ele Porque eu só tenho um Pokémon level forte É Eu acho que eu não vou arriscar não Vou atacar mais uma Ultra Ball Vai Tricol Por favor Entra na Pokébolinha meu amigo Vai Vai Nossa ele não quer entrar de jeito nenhum Acho que pelo menos eu vou dar um ataque aqui Que faça alguma coisa Sei lá Algum ataque que Deixa ele paralisado Deve ter alguma coisa aqui Que deixa ele com fome Não sei Algum ataque Liligante Alguma coisa Nada Nenhum ataque faz nada Tá Esse ataque aqui deu doninho Não foi muito Mas deu alguma coisa Vamos de novo Ó Tamo conseguindo Mais um Só não mata Vai Ah Você reviveu a vida Mais umzinho Vai Miligante Ataca ele Nossa Você tá tomando dano agora Parece que você deu dano Depois que você começou a dar Oxi Tô entendendo mais nada O bicho começou a tomar dano No meu Pokémon Velho E o Tricol começou a ganhar vida Parece que é um ataque momentâneo Sei lá Mas esse Tricol também é usado Né mano Vai Teste dance Vai Kick dance Ah Eu deixei de dar dano No Pokémon Simplesmente O Liligante Não quer dar dano nele Desistiu E olha que tava dando um daninho ali De boa Se eu fosse daquele jeito ali Eu ia conseguir capturar o Tricol Agora ele Parece que Que nada Que nada É Eu vou ter que trocar outro Pokémon Velho Eu vou ter que usar algum outro Pokémon Vou usar esse Só que eu tô com medo de De matar ele Vou usar o ataque mais fraco Que ele tem aqui Que é o Mega Drunk Vai matar ele Vai matar Eu falei que ia matar Seu Trico idiota Eu falei Nossa Que Trico idiota Velho O cara nunca entra na Pokébola Ai ai Tem uns Pokémons assim Tem uns Pokémons assim Que eles são bem difíceis Porque todos os Pokémons Não são que nem o meu Venipid Que eu capturei só Três tentativas E olha que ele tinha Cara de mal ainda Olha que ele tinha Cara de boladão Mas enfim Depois de tanto tempo Aqui procurando Encontrei um Tricol E mesmo assim Não consegui capturá-lo É de passar raiva Não é não É de passar muita raiva Eu vou continuar procurando aqui Porque vai que espanou Um outro Tricol E eu consiga capturá-lo Tá Eu encontrei um outro Tricol Aqui Mas eu tive que voltar em casa Porque do jeito que tava Não dava Não dava certo E olha Espanou um Mega aqui Olha que lindo Esse Mega aqui Ó Que zica do baile Mano Nossa Mas ele tá meio torto Assim Ele tá meio achatado De frente você vê que parece Que ele foi achatado Por duas torradeiras Mas enfim Eu vou tentar pegar a pedra Na Mega Evolução Mas eu tive que voltar em casa Porque do jeito que tava Não tava dando certo Eu já tinha perdido Um outro Tricol Em off E eu falei Não Eu preciso voltar em casa mesmo Pra pegar alguns Pokémon Os meus fracos E É isso que eu fiz Tá Beleza Eu só não posso matar o Tricol Velho É só o meu foco É não matar O problema é esse Tentar capturar Pokémon Fracos Agora ele tá com pouca vida Esse que é o problema Ultra Ball Na cabeça do Tricol Parece que eu já tenho um Tricol Mas não É o Ditto Tela chamada no Tricol Porque o Ditto Se transforma em qualquer Pokémon Ele é lindo Eu tô muito pensando Seriamente evoluir meu Ditto E usar ele no meu time principal Velho Acho que ninguém nunca fez isso Usar um Ditto no time principal É um Pokémon tão assim Tipo Caraca Mas esse Tricol aqui É chato também O bicho também É virado no Jiraya Pelo amor de Deus Por que um bicho É tão difícil De pegar assim Pelo amor de Deus Olha lá O bicho não quer Entrar na Pokébola De jeito nenhum Vou tacar a Pokébola Dusk Pra ele Dusk Ball Pra ver se entra Pra ver se entra Porque do jeito que tá indo Não dá Capturei? Não O Tricol quebrou a Pokébola Nossa vida Meu Deus do céu Que Pokémon difícil De capturar Só tá sendo mais difícil Que aquele Aquele Megano Não Aquele Pokémon Esqueci agora Psíquico Velho Que a gente Passou praticamente Um episódio todo Tentando capturar ele E não consegui O Tricol tá igual a ele Esse Pokémon Eu vou ficar tentando aqui Até conseguir capturar Consegui capturar finalmente O Tricol Caramba Velho Caramba Caramba Carambola Que Pokémon difícil Que Pokémon difícil Agora O problema Que eu queria enfrentar Aquele Mega Pokémon Que tinha parado aqui Que era Era um Mega Aquele Mega Ah ele tá ali ó O problema é que eu peguei Um Pokémon fraco Agora não tem Pokémon nenhum Pra eu batalhar com ele Só tem o meu Rei Ninja Eu não sei se meu Rei Ninja Vai ser suficiente Mas eu acredito que não Porque ele é um Pokémon Elétrico É o Magnetrick Então ele vai me dar muito dano Com certeza É falei? Praticamente já me matou já Eu só tenho um Venossauro agora Tipo Que possa fazer alguma coisa Vai Venossauro Que o Venossauro Meu Venossauro Eu acabei de ver Não tem ataque nenhum Vai Venipid Você é zica do baile Meu Também não deu muito certo Vai Butterfree Bota ele pra dormir Usu Poison É Também não Não funcionou Vai confie Eu tô confiando em você Até rimou Também não deu muito certo Vai Dito Dito pode transformar nele Também não Não deu muito certo Magnetrick Eu não te peguei agora Mas eu vou pegar Sua pedra Da Mega Evolução Mas isso vai ficando Para os próximos episódios Enfim Se você gostou desse episódio Deixa o like Se inscreve no canal E clica no sininho Eu vou indo nessa Um abraço a todos Beijo Falei Tchau Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho